Um mês de parada deu, né? Da Copa América e tal, mas isso não significou férias. Vocês continuaram treinando, é isso? É verdade. A gente teve sete dias de folga e depois pegamos pesado, né? Foi uma mini pré-temporada, no meio da temporada. A gente sabe que a competição é muito difícil, então a gente precisava pegar pesado. Agora já está na reta final, sábado já tem o jogo contra o Brasil de Pelotas, um jogo muito importante. E creio que a equipe está bastante focada e preparada para esse jogo. O próximo rodado, então, é o Brasil de Pelotas em casa, né? Isso. Depois o Guarani. Isso. Não, dois jogos em casa. Você acha que é uma boa chance para embalar ali? É, no meu modo de ver, sim. A gente tem que fazer o dever de casa, né? Como eu falei, fizemos uma boa preparação. Esperamos, né? Colocar em prática nessas duas partidas. Principalmente nessa primeira, já começar focado, né? Essa volta vai ser muito importante para a gente. O grupo está forte, o grupo está com foco total nessa partida. E a gente vai em busca dos três pontos. Darley, o Brasil vai ser... Ontem, o técnico lá se ligou, né? Da equipe. Isso pode ser um fator a mais para vocês? Fica mais fácil ou não? Isso não entra em campo? Vocês têm que entrar concentrados? Mesmo que o do outro lado esteja um pouco mais de crise, é confirmado o ambiente? Isso não entra dentro de campo? Eu acho que a gente tem que pensar no nosso lado aqui, né? Ver o que o cavalo está passando para a gente, sobre a equipe deles. A gente sabe do que está acontecendo lá também, essa troca de treinador. Mas a gente deixa isso para eles resolverem lá, né? Nosso foco total está no nosso grupo, nos nossos treinamentos, né? E é isso, é focar mesmo para conseguir fazer uma grande partida e conseguir os três pontos. Hoje o Neyder foi lá no nosso programa, ele disse que tem bola que ele nem preocupa, eles deixam passar que ele sabe que quem está lá atrás vai pegar. Essa pessoa é uma boa fase. Isso contribui, você acha? A confiança do time, a confiança que o time tem em você, a confiança que você sente isso, que o time, ele confia que lá atrás eles vão resolver. Você acha que isso contribui na boa fase que a equipe tá? A gente trabalha bastante, né? Com os treinadores de goleiro, o Kiko, o Danilo. E a gente tenta minimizar o máximo os erros, né? E poder contribuir o máximo possível. Como eu venho falando sempre, né? Goleiro eu acho que ajuda a ganhar ponto. Então, o Nailo falou isso, né? Fico feliz dele ter falado, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que futebol é complicado, a gente pega várias situações difíceis, né? Deus tem nos abençoado de estar fazendo boas partidas. Espero continuar podendo contribuir com a equipe. E nesse jogo de sábado, né? Que a gente possa sair com os três pontos e que a gente possa fazer mais uma vez uma grande exibição, né? O que é muito importante também pra gente. E como que você vê essa disputa, né? O Botafogo tem quatro bons goleiros, né? O Rodrigo começou a oposição e você depois que entrou, agarrou com toda a força vaga e não dá espaço pra ninguém. Mas como que você vê nos dias de eu trabalho, os goleiros, os outros, o Rodrigo, o Thiago, o João, eles te passam força? Como que é essa amizade entre vocês? É, com certeza, né? Um ajudando o outro. A gente sabe que é uma posição diferente, né? Goleiro. Tem gente que brinca que goleiro não é jogador. Então, é uma posição diferente. Eu acho que tendo quatro bons goleiros, um já vai ajudando o outro a melhorar sempre. Como eu falei antes, com a ajuda dos treinadores de goleiro, o que é muito importante pra gente. É uma disputa sadia. Cada um ali sabe respeitar o espaço do outro, sabe respeitar a decisão do treinador. E é isso, cara. Um vai ajudando o outro ali. E fico feliz de estar representando todos, jogando, né? E podendo fazer algumas defesas e contribuindo pra alguns resultados. Falando em boa fase, o que você atribui a isso? Essa sua boa fase. Qual a explicação? Se teria uma explicação? Sempre sou grato a Deus, né? Por tudo. Mas eu acho que o treinamento, o foco, você tá focado ali nos treinos, tá focado partida a partida. A gente sabe que às vezes vai acontecer algumas coisas que a gente não quer, mas a gente tem que estar com o foco total. Porque goleiro, como eu falei, é uma posição diferente, né? Um erro, não tem como corrigir. Então, eu acho que a gente tem que estar focado. Então, acho que a principal, acho que a palavra mesmo é foco e dedicação, né? Foco e dedicação. Porque o trabalho no dia a dia nos traz mais segurança e isso a gente consegue colocar nas partidas. Quando você fala foco e dedicação, envolve disciplina também. Como é o dar lei disciplinado? É, eu procuro, né? Tá trabalhando bastante. Quanto mais a gente trabalha, mais diminuir os erros, né? Então, eu acho que eu sou um um cara bastante disciplinado, um cara que procura estar melhorando sempre. Me cobro muito, me cobro muito e espero, né? Estar aí ajudando a equipe para conseguir os resultados que a gente tanto precisa. É o primeiro a chegar e o último a sair? Tento, né? É claro que tem... O pessoal aí trabalha bastante também, os outros goleiros, não só eu. E acho que o grupo é muito bom, né? A gente pegou um grupo, um grupo que quer, um grupo muito focado, um grupo que trabalha bastante. Eu acho que isso é muito importante e tenho certeza que a gente vai conseguir voos longos, voos altos, né? nessa competição que é tão difícil. Leora aí, ano passado, o presidente, você achou que você caiu mais, na ideia, né? Isso. Falta um gol, né? O que o Botafogo tem que fazer para... apesar de ainda estar lá em cima, o que o Botafogo tem que fazer para não cair de rendimento? A gente... parece que ainda foi... já foram muitos jogos, mas foram apenas oito. Ano passado, o Goiás, por exemplo, terminou o primeiro turno, mas foi um rebaixamento e subiu. Qual que é a receita para o Botafogo manter esse nível, não deixar cair o rendimento e seguir forte, talvez, nas lutas pelo acesso ou então não pelo descesso? É, ano passado, eu cheguei no final da competição, já estava praticamente decretado, então vi pouco isso, né? Eu acho que eu... é aquilo que eu venho falando, acho que é mais o foco, cara, é estar preparado para cada partida, esquecer, né? As outras, é trabalhar para cada jogo, né? Encarar cada jogo como se fosse uma final, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil, às vezes pode ter algumas oscilações, mas tem que estar com foco, cara, tem que estar com foco, porque o grupo é bom, como eu falei, a gente tem um plantel muito forte e eu tenho certeza que com esse plantel a gente pode conseguir coisas grandes dentro da competição, então é manter o foco mesmo, partida a partida, semana a semana, jogo a jogo, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E aí Obrigado.